Olá! Guia de Monte é um projeto que vai mostrar os pontos turísticos de Monte Alto. A cidade recebeu o título de Município de Interesse Turístico em maio de 2017 e desde então vem se adequando para receber o maior número de turistas. Hoje eu vou mostrar os museus que ficam localizados no Centro Cívico e Cultural na Avenida 15 de Maio. Aqui fica o Museu de Paleontologia, Arqueologia, Histórico e Cultural. Os museus ficaram fechados por dois anos para passarem por reformas e foram reabertos em julho deste ano. Eles vêm recebendo um grande número de visitantes e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O Museu de Arqueologia tem pedras, rochas e crânios. Através da visita é indiscutível o cuidado que a equipe tem com as peças, desde as escavações, limpeza e manutenção. No Museu Histórico e Cultural podem ser encontradas peças com mais de 100 anos e a maioria delas foram doadas pelas famílias tradicionais da cidade. Todos que visitam o museu afirmam que é possível voltar ao passado com todos os objetos, roupas e móveis que estão reunidos no local. O Museu de Paleontologia contém fósseis de várias espécies de dinossauros, lagartos e crocodilos que foram encontrados durante as escavações em Monte Alto e também que foram doados por outras instituições. Na cidade, o primeiro fóssil foi encontrado em 1918 e o último em 2017, sendo o ossos de um tiranossauro. Para quem deseja visitar os museus e o maior número de pessoas, devem entrar em contato na Diretoria de Cultura para agendar. Desta forma, a visita será acompanhada pelos responsáveis, que podem dar mais detalhes sobre as peças. Os museus ficam abertos para visitação de terça a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe o Guia de Monte nas redes sociais e até o próximo!